Hoje eu vou tentar te esquecer É hoje que eu me esqueço de ti Eu vou ligar meu paredão no último volume Vou arrumar uma gata, quem sabe ela me assume de vez E faça o que você não tem Eu vou encher a cara, eu vou tomar toro e só voltar a seis Eu já te esqueci, talvez, eu já te esqueci, talvez Eu vou ligar meu paredão no último volume Vou arrumar uma gata, quem sabe ela me assume de vez E faça o que você não tem Eu vou encher a cara, eu vou tomar toro e só voltar a seis Eu já te esqueci, talvez, eu já te esqueci, talvez É pra levar Hoje eu vou tentar te esquecer Porque tudo que faço lembrou você Eu vou chamar os parceiros pra sair É hoje que eu me esqueço de ti Eu vou ligar meu paredão no último volume Vou arrumar uma gata, quem sabe ela me assume de vez E faça o que você não tem E faça o que você não tem Eu vou encher a cara, eu vou tomar toro e só voltar a seis Eu já te esqueci, talvez, eu já te esqueci, talvez Eu vou ligar meu paredão no último volume Vou arrumar uma gata, quem sabe ela me assume de vez E faça o que você não tem Eu vou encher a cara, eu vou tomar toro e só voltar a seis Eu já te esqueci, talvez, eu já te esqueci, talvez É pra levar Música